Muito bem, vamos falar pra você que está querendo comprar um sedã usado, né? Vamos falar desse carro, do meu ponto de vista, perfeito, lindo, né? Que é o Linear, Linear Essence. Ele é o mais simples do modelo dele, é o básico. Só que é um básico que tem de tudo. Víduos elétricos, é completo. Ele é manual. Ele é manual e não vejo muita diferença por ele ser o básico. Então, é um carro bem grande, não precisa falar. Agora é só o espaço. Espaço pra quem vai atrás, com conforto, né? Muita segurança. É um carro bem rígido. Rígido com conforto, macio. Espaço também pra quem vem na frente. A cadeirinha tá lá atrás. Olha o espaço entre o banco. E o banco não tá muito pra frente, não. Olha o espaço que ainda tá sobrando. Se quiser apertar a cadeirinha, se for uma criança pequena, tá aqui. Cabe até uma mala aqui nos pés de quem vai pra frente. Se quiser viajar com o carro bem cheio. Olha só o volante. Pegada. Aqui você viaja 4 horas direto. Sem sentir torcicolo. Vamos ligar aqui pra você, olha. O carro com 31.500 km. Olha só o computador informando que a gente esqueceu a porta aberta. Não esqueci não, viu, computador. Com o computador. Eu tenho computador de bordo que avisa qualquer probleminha que tá acontecendo. Então o carro é 2011, 12,13 reais. 12,13. Com 31.500 km. Peguei ele zero. E tá zero até hoje. Não tem um barulho. Não tem nada incomodando até hoje. A gente viaja bastante nele. Bastante assim, né. 30.000 km. Mas a gente tá sempre viajando. Qual o consumo médio na cidade? A gente só rodou na cidade essa semana. Hoje é domingo. Sábado. Acordei agora. Hoje é sábado e... 10,3 km. E a gente mora na cidade que é cheia de morro. Olha só. Um carro 1.8. Fazer 10,3 km a gasolina na cidade. Essa cidade aqui é cheia de altos e bares. A gente fez muito. Mas é... Segunda. Primeira e segunda direto. Consumo estando tanta parada. Vai que vai fazer a ver, né. Velocidade média 30 km a gente tá andando. Isso aqui. Outras coisas, né. Do computador. A gente tá rodando... A gente tá rodando a 9 horas. Ó, pra você ver. 9 horas rodando. Pera aí. 9 horas rodando e... Olha o tanto que gastou de gasolina. Legal pra quem tá pensando em comprar um carro excelente. Semi novo. A menina chamada. Oi! Ó o barulho. Vamos ver mais alguma coisa do computador aqui. Olha só. 285 km a gente já rodou depois que abasteceu. E... O que mais aqui? Ah, com o carro parado não dá pra informar muita coisa. Hã? O papai tá fazendo um filme. O papai tá fazendo um filme. É... Agora a criança chegou pra participar também. Olha só os controles aqui de luzes, né. Se você quiser... Se você quiser desligar o alarme... Você desliga aqui. Se por acaso o alarme parar, você vem aqui... Tem aqui... Tem quatro lâmpadas dentro do carro. Tem airbag, dianteiro pro motorista. É. É verdade, não é, neném? Olha, é um carro muito espaçoso. Tem uma baguncinha aqui no porta-luvas. Olha, essa avaliação... Dá licença. Essa avaliação é... Eu não sou especialista em veículos. Eu só sei entrar e dirigir. Mandar abastecer essas coisas. Mas... Tô te dando uma opinião pra você que também... Quer comprar um carro bom e... E não entende muito do assunto. Tô mostrando o nosso carro. Que eu comprei ele zero. Tô com ele até hoje. Ó, um motor bem grande. 132 cv. É... Que lava a melhora, né? Aqui, que dá uma limpada. Tem umas proteções aqui pra não aquecer, né? Então, é um carro com 132 cv. E nas ultrapassagens... Você vai sentir a diferença, principalmente se você anda em 1.0 ou outro carro em 1.4. Vamos abrir o porta-mala. Gente, se você... Tá fazendo uma viagem, tá com um pouco de pressa... Se você tá subindo aí um... Um morro e vai precisar parar... Reduzir bastante pra... Ter a chance de ultrapassar... Você pega de novo 100, 120, tranquilo na subida. Mesmo com o carro cheio. Eu já fiz isso várias vezes. E... Totalmente seguro. Você pisa principalmente no etanol. A gente pisa e ele responde na hora. Olha o tamanho do porta-malas. Se você quiser ir de vez em quando aí... Visitar um parente na fazenda ou na sua fazenda mesmo, se tiver coragem de colocar o carro na roça... E... Se quiser levar até um bezerro ou um porco... Pra assar na sua casa, na cidade... Vai caber aqui dentro, se tiver coragem de colocar. O banco traseiro, né? Be partido. Aí dá pra levar até a sogra, se você quiser colocar no porta-malas e deitar o banco. Desculpa, sogra. Foi... Sem querer. Totalmente... Né? Totalmente... É... Essa proteção aqui, né? Evita também entrar poeira no porta-malas. É um carro perfeito. Quem quer comprar um carro usado. Até zero. Se quiser comprar zero, eu sugiro. Então. É isso, né? Minha opinião de dono. Que não... Repito, né? Não conheço nada de motor, ficha técnica. São simples usuários. E recomendo... Você também que... Não entende de veículos. Recomendo você que... Tá em dúvida... Comprou Línea. Um abraço. Boa sorte. Ah, outra coisa. Sobre a revenda... Ah, é um carro fácil de vender. Mesmo agora nessa crise que a gente está enfrentando em 2016 aqui no Brasil. Eu divulguei um apartamento, uma cota de um apartamento que a gente tem em um hotel. Eu divulguei a troca do apartamento e o Línea junto. Estava querendo trocar por uma caminhonete. Eu tive várias ofertas de pessoas querendo apenas comprar esse carro. Então eu não quis fazer negócio, eu queria mesmo uma caminhonete e não posso comprar uma agora. Eu estava trocando nessa cota do apartamento no hotel. Então algumas pessoas propuseram de comprar o carro. Então dá pra ver que tem um público definido, né? É um carro de luxo. Um sedã grande. Mas tem seu público. Encontrando o seu público, né? É fácil de vender. É praticamente dinheiro na mão. Um pouquinho um carro usado mais caro, mas... Em torno de R$38.000, mas... É fácil negociar ele. Se você precisar vender de repente, vai ser tranquilo. Um abraço. Jesus te ama.